Anota aí. Referenciação endofórica. Por quê? O que é isso, professor? A referenciação endofórica é quando o referente está dentro do texto. Ele está dentro do contexto textual. Então, quando a gente falou no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, isso é um referente. A gente falou a instituição. A instituição retomando quem? Retomando o ímpa, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tem uma passagem no texto que ele fala Daqui. Quando ele fala daqui, daqui de onde? Do ímpar. Então, quando ele usa daqui, ele está usando essa palavra aí, esse vocábulo, com a intenção de fazer uma retomada ao ímpar. Só que o ímpar está dentro ou fora do texto? Dentro. Como o referente está dentro do contexto textual, esse daqui, que é um elemento coesivo, ele faz parte da referência da referência endofórica por anáfora. Então, aí ocorreu uma anáfora. O que é isso, Eduardo? Eu tenho um referente e esse referente, logo em seguida, ele é retomado. Então, quando isso acontecer, a gente chama de anáfora. Então, o daqui, como faz uma retomada ao ímpar, ele é um elemento anafórico. É um elemento coesivo, de retomada textual. É uma retomada, referenciação, por anáfora. Então, veja. Existe aí a anáfora e existe a catáfora. São dois recursos de coesão, de retomada textual. Isso você encontra na referenciação endofórica, por anáfora ou por catáfora, quando o referente estiver dentro do contexto textual. Quando você fizer uma retomada, e essa retomada for feita a um elemento, a um referente que não está dentro do contexto textual, então esse elemento coesivo que está retomando, ele não é anáfora e não será catáfora. E será o que, Brussu? A gente vai chamar isso de deítico. Legenda Adriana Zanotto